Olá, igreja! Que saudade de vocês! Então, continuamos em Atos. Paulo continua na região da Grécia, mas agora ele sai de Atenas e vai para Corinto, a cidade que dá nome às cartas. Uma cidade grande, cosmopolitana, cheia de comércio, cidade grande que traz muitos desafios e muitas oportunidades. Parcerias, porque as pessoas normalmente solitárias ali se unem para conseguirem se manter. Este foi exatamente o caso de Paulo, que encontrou-se com um casal que estava vindo da Judéia de Jerusalém, expulsos por causa da perseguição de Cláudio, que no ano 49 baixou um decreto que todos os judeus deveriam sair de Roma devido aos conflitos entre judeus não cristãos e judeus cristãos. Então, Paulo, em Corinto, passa a morar com um casal chamado Áquila e Priscila. E eles tinham algo em comum, porque trabalhavam com couro, fazendo tendas para que pudesse se sustentar. Ainda assim, Paulo, aos sábados, ia para a sinagoga, anunciar o evangelho aos judeus e aos gregos, que se interessavam cada vez mais pelo Cristo. Quando Timóteo e Silas chegaram ali em Corinto, provavelmente trouxeram oferta missionária a Paulo, porque ele então passa a se dedicar exclusivamente para anunciar o Cristo, que é Jesus. Claro que isto tem sucesso, e o sucesso traz inveja. Então, levantou-se oposição por parte de judeus, que estavam perdendo a audiência. Pois é, Paulo então declara, sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu, dele, estou limpo, e desde agora vou para os gentios. É isso! Quando que vamos entender? Deus já havia falado a Paulo que o chamara para pregar aos gentios. Mas Paulo parece que tinha algum peso na consciência, ou ele sempre buscava ser aceito pelos judeus nas sinagogas, o que não acontecia. Às vezes parece que temos uma dificuldade em concordar com Deus. Pode ser que queremos ser reconhecidos pelos nossos, ou alguma outra motivação pessoal, mas ela pode não acontecer. Então, nós temos que andar para frente. Nós temos que aceitar o ciclo que se encerra, passou, e nós temos que caminhar para onde Deus está apontando. Vai! Nós só precisamos obedecer. Paulo podia pensar assim, mas e agora? Aonde eu vou pregar se fui expulso da sinagoga, se saí da sinagoga? Bom, sabe o que acontece? Deus converteu o vizinho da sinagoga, quem morava ao lado da sinagoga, era um grego temente ao Senhor e se converte. Então, ali passa a ser o púlpito de Paulo, ao lado da sinagoga. E mais! O principal líder da sinagoga também se converte. Ele e toda a sua família, e passam a ouvir as pregações de Paulo, e isso enfraquece cada vez mais a sinagoga. Olhem o que Deus tinha para fazer. Presta atenção nos versículos 9 a 11. Paulo teve durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo. Pelo contrário, fale, não te cales. Porquanto eu estou contigo, Paulo, e ninguém ousará fazer-te mal. Tenho muito povo nesta cidade. E ali Paulo permaneceu um ano e meio pregando a palavra de Deus. Um ano e meio é muito tempo. Vocês acham que os judeus da sinagoga se conformaram? Claro que não! Eles conseguiram levar Paulo para um julgamento diante do pré-consul, chamado Galio, acusando Paulo de perturbar a ordem. Mas sabem o que aconteceu? Galio simplesmente lavou as mãos, e quem foi punido e, inclusive, espancado, foi o líder da sinagoga. Não queremos que isso aconteça, mas precisamos entender que o plano de Deus vai acontecer. Então, olha para frente e vai para onde Deus está te enviando. Avante, igreja!